Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e lembrar você aqui que você pode ter 10% de desconto na AZ Car Rental, fazendo aí a sua cotação e aí você, quando fechar, você vai colocar lá o cupom AZFLAMENGO10, que o Paparazzo Rubro está te dando esse cupom de desconto AZFLAMENGO10 na AZ Car Rental, a melhor locadora de carros que você vai encontrar na Flórida, detalhe, totalmente automatizada, você chega, não pega fila, não pega nada, vai direto pegar o seu carro, é espetacular a AZ, então faça a sua cotação agora mesmo, entre em contato aí com eles, o site está aí no comentário fixado e o cupom AZFLAMENGO10. Cara, eu vou chegar aqui já logo falando sobre essa questão do Evander, o jogador já se posicionou que se voltasse ao Brasil, queria voltar para o Vasco, que o sonho dele era voltar ao Vasco mais experiente, depois que ele não conseguiu fazer tudo o que ele queria fazer no Vasco, já deixou claro que não gostaria de jogar em rival no programa Donos da Bola e eu queria entender o porquê que a diretoria do Flamengo insiste, e eu não estou falando só do Marcos Braz, estou falando de todos, porquê que a diretoria do Flamengo insiste em contratar jogador que não quer vir para o Flamengo, o Scarpa, eu já tinha avisado que ele não gostava do Flamengo, não, não deu outra, o Luiz Henrique, o Flamengo fez a sondagem lá, não chegou a fazer uma proposta oficial, mas também queria o Luiz Henrique, esse que é ex-fluminense, agora o Evander, não dá para entender, não dá para entender, ainda por cima caros, jogadores caros, os caras querem ganhar rios de dinheiro em cima do Flamengo, os caras querendo quase 9 milhões de dólares pelo Evander, eu sinceramente não consigo entender, inclusive uma cena aqui de 2019, do Donos da Bola, vou colocar aqui para vocês ouvirem, o Brasil, você jogaria algum arquirrival do Vasco no Rio? Acho que não, acho que a pergunta é difícil, a pergunta é difícil, é a pergunta que pode acabar com a carreira do Brasil, é verdade, acho que agora, no momento sou vascaíno, desde desde pequeno, o sonho é voltar para o Vasco um dia, o sonho é mais no futuro, mas eu quero voltar ao Vasco e fazer tudo aquilo que eu não fiz ainda, ok, vai ligar, então o Edilson Silva ali perguntou, ele respondeu que o sonho dele é voltar para o Brasil e jogar no Vasco, né, se declarou vascaíno e tiveram outras, depois até, outras declarações do Evander falando sobre esse desejo de jogar no Vasco, eu queria entender qual essa vontade alucinada de trazer jogadores que não gostam do Flamengo, né, que fazem jura de amor a outros times, que são e fala que vai, que se voltar não vai jogar em rival e que vai, o caso do Gustavo Scarpa, cansou de falar que não ia jogar no Flamengo, o Luiz Henrique, o empresário, falou dar prioridade ao Fluminense, para que ficar atrás desses caras, maluco? Não é possível, será que já não chega, né? Os caras odeiam a gente, a prova disso é que passaram vergonha na loja do Fluminense? Olha só, o De Laurentiis, ele postou, olha só, olha isso aqui, vê se dá para vocês verem aqui, vou mostrar para vocês, isso aqui é a taça da Libertadores numa loja do Fluminense, sabe aquela fita crepe ali nas plaquinhas? Eles cobriram as plaquinhas do Flamengo, cara, nada pode ser menor do que isso, é inacreditável, eles cobriram as plaquinhas do Flamengo, porque não querem exibir os títulos do Flamengo da Libertadores, que eles só tem uma, o Flamengo tem três, incomodados, eles cobriram as plaquinhas do Flamengo, é brincadeira, né, meu irmão? Pergunta se eles cobriram do Vasco, não, só cobriram do Flamengo, é brincadeira. Bem, passar para vocês aqui, cara, a informação é importante, que segundo o portal Gavia News, o Corinthians já definiu um prazo para tentar acertar a compra do volante Thiago Maia, ou envolverem uma troca por Fausto Vera, o Flamengo já falou que quer fazer negócios separados, negócios à parte, para não ter nenhum problema com relação ao pagamento do Fausto Vera envolvido com Thiago Maia, não, nada disso, né, o prazo para resolver isso seria o próximo final de semana. Ainda segundo o veículo, esta definição de prazo indica uma urgência interna no Corinthians para já acertar as primeiras contratações da era Augusto Melo, tá? A possível chegada de Fausto Vera ao Flamengo, porém, não seria tão fácil isso porque o Flamengo exigiu que o Corinthians quitasse a dívida de 20 milhões, justo, tem que quitar essa dívida de 20 milhões e tem que já fazer alguma combinação para o restante, né, referente à compra do volante junto ao Argentinos Júniors, tá? Então, além disso, o clube paulista acredita que Fausto Vera possui um valor de mercado maior que o do Thiago Maia, ok, mas pague a dívida, nós não vamos entregar um jogador quitado por um jogador que está com a dívida absurda, né? Não tem jeito. Olha só, passar para vocês que, além do Gabigol, outros jogadores estão indo treinar no Ninho do Urubu, foi o caso do Gabriel Noga, do zagueiro que vem de lesão também, então parabéns aí ao Noga pela atitude de voltar ao Ninho antes da hora, né? Tá tudo marcado para o dia oito, o retorno, nessa próxima semana, o retorno ao Ninho do Urubu. É, olha só, com a provável saída do Santos, né, o primeiro sobrevivente da tragédia do CT do Ninho do Urubu, é, pode ser profissional, né, o goleiro Diogo Alves, é, olha só, o Flamengo vai ter no time profissional pela primeira vez um sobrevivente, né, da tragédia, então a gente pode ter o Diogo Alves aí, né, que a gente já falou ontem no vídeo, muito bacana, torço muito por ele, ele chegou ao Flamengo quando tinha 15 anos e o contrato do goleiro é válido até o fim do ano, tá? O Diogo foi campeão sub-20 aí, é, brasileiro contra o Palmeiras, né, na vitória dos pênaltis, então a gente torce muito aí que o Diogo arrebente e que o Flamengo possa sim dar oportunidade ao Diogo, tá? Passar para vocês aqui, com relação aí ao Evander, né, a gente trouxe mais cedo, mas a gente confirma aqui que eles querem cerca de 9 milhões de dólares, 8,8 milhões de dólares, cerca de 43 milhões de reais pelo jogador, tá? O Júlio Miguel Neto disse que o Flamengo já apresentou uma proposta, uma segunda proposta de 7 milhões de dólares, acima da que tinha apresentado antes, 34 milhões de reais, com variáveis, caso alcançadas, farão com que a negociação gire em torno de 8,5 milhões de dólares, 41,8, além disso o clube norte-americano seguiria com 30% dos direitos do jogador. O Flamengo então aumentou a proposta, tá? Tem uma, tem metas ali para chegar a 8,5 milhões de dólares. Gente, é um absurdo, são valores aí estratosféricos por um jogador, né, pode até dar certo, não vou dizer que ele é bagre, a gente falou até mais cedo isso, a gente não está dizendo que ele é bagre, a gente não está dizendo que ele é o melhor jogador do mundo, mas é um jogador muito caro. Tem outros jogadores no mercado aí que são incontestáveis com preços aí mais acessíveis, né? O Flamengo está dando mole aí, por exemplo, o Botafogo está em cima para contratar o Benjamin Rolliser, né? Olha aí, gigante carioca, tudo bem, chega a acordo financeiro para trazer Rolliser, Rolliser, né? Então o promissor meio argentino dos estudiantes está causando agitação no mercado de transferências, com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de dólares, Rolliser despertou o interesse de grandes clubes, incluindo Corinthians e Botafogo, né? O Flamengo, ele foi oferecido, né? Mas o Flamengo não quis, tá? Então o Botafogo apresentou aí uma proposta, né? Chegaram a acordo financeiro e estão por detalhes aí de de repente confirmarem essa contratação aí. Olha só, tiro de canto, Botafogo oficializou uma oferta aos estudiantes e entra na disputa por Rolliser. Um valor superior a 8 milhões de dólares, cerca de 39,3 milhões de reais e já recebeu a sinalização positiva por parte do clube argentino pelo seu camisa 10, né? Com a proposta, olha só, também do Benfica, a decisão do futuro está nas mãos do jogador. O Benfica já acabou de contratar também, gastou um dinheirão o Benfica, o Marcos Leonardo. Muito difícil que o Benfica contrate também, né? Sei lá, pode acontecer, mas eu acho complicado, né? O Benfica já gastou dinheiro com três peças aí, gastou muito. Vai acabar que o Flamengo vai perder aqui para um rival do Rio de Janeiro, um jogador que estava super bem avaliado aí pela torcida rubro-negra, né? Uma pena de verdade, a gente fica triste porque a gente cansou de falar, né? Da situação aí do Benjamin Rolliser, né? Um jogador aí super interessante, né? Do estudiante e a gente sabe que infelizmente o Flamengo não dá atenção para certos nomes interessantes do mercado sul-americano. E a gente tem uma informação importante aí com relação ao Matias Vinha, né? Que é inclusive a capa do nosso vídeo. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o diretor-geral da Roma, o Thiago Pinto, que é quem está conduzindo e dificultando o negócio do Flamengo com a Roma, do Matias Vinha. O Flamengo faz proposta, ele pede mais. Esse cara optou por rescindir seu contrato. Ele deixará o clube italiano no fim de janeiro. Tiago Pinto, que estava responsável pela negociação do Matias Vinha, estava fazendo jogo duro, né? Então, o Flamengo aí vai ter que continuar as conversas possivelmente. Se bem que ele fica até o final de janeiro, né? Se o Flamengo quiser contratar, garantir agora, por agora, logo o Matias Vinha, tem que falar com ele. De qualquer forma, é o personagem direto envolvido nessas negociações do Flamengo pela contratação do Matias Vinha. Olha só, passar para vocês aqui também, com relação ao goleiro Santos, tá? O Flamengo aí deve receber cerca de 1,4 milhão de dólares, algo em torno de 7 milhões de reais na cotação atual, pela venda do goleiro Santos, tá? Flamengo, Fortaleza e o staff de Santos já chegaram a um acordo e a expectativa é que o negócio seja concluído em breve. Então, formação do Fred Gomes do GE, Flamengo recebendo bem menos do que pagou. Pagou cerca de 15 milhões no Santos e recebendo aí cerca de 7 milhões, tá? E a gente teve aí o João Guilherme, o grande narrador aí, o João Guilherme, falando aí quem ele acredita que é o possível substituto de Everton Ribeiro no Flamengo. Eu acho que o Matheus Gonçalves vai ter oportunidade com o Tite. Ele vem com muita experiência do Bragantino, ganhou rodagem. Acredito que o Matheus Gonçalves é um jogador que pode fazer a função do Everton Ribeiro, tendo 16 anos a menos. É um talento, tem tudo para virar um craque. Então, acho que esse menino merece espaço e o Tite já está observando. Eu falei isso mais cedo. Eu falei isso mais cedo. Aí, João, eu falei isso mais cedo no nosso programa No Olho no Lance. Substituto é o Matheus Gonçalves. Tem ali também, do meio para frente, Lohan. Tem ali o Igor Jesus de volante. Vai precisar contratar volante? Sim. Ainda não fechou o Peterson, mas tem o Peterson. Cara, o Flamengo tem muitas opções ali no meio para frente. Tem o Vitor Hugo também para fazer a meia. O Flamengo tem opções da garotada ali, cara, que realmente... Tem o Luiz Araújo. São muitas opções que o Flamengo tem, cara, para jogar ali no lugar do Everton Ribeiro, tá? O próprio, cara, dependendo da situação, uma substituição no segundo tempo, o próprio Gabigol. O próprio Gabigol. Ele não precisa entrar no lugar do Pedro. Com o Dorival, ele não entrava no lugar do Pedro, né? Então, o próprio João Guilherme falou. Matheus Gonçalves estava emprestado ao Red Bull Bragantino. O jovem está curtindo suas férias em Búzios e se reapresentará junto do restante do elenco na próxima segunda-feira, dia 8. Olha só. O primeiro reforço do Flamengo único, na verdade, da janela até agora, tem a expectativa de que ele chegue ao Rio de Janeiro na terça-feira, dia 9 de janeiro, tá? Então, a expectativa é que ele chegue dia 9 e a apresentação oficial do jogador deve ocorrer no dia seguinte, no dia 10. Nossos repórteres estarão lá, inclusive no Ninho do Rubô. Como o último jogo de Delacruz foi no dia 22 de dezembro, ele se representará no CT Ninho do Rubô, um pouco depois do restante do elenco, que tem representação marcada para o dia 8 de janeiro. O Flamengo, então, vai dar aí uns dias de folga para o jogador a mais, porque, queira ou não, ele não teve as férias que os jogadores do Flamengo tiveram. A gente teve aí uma discussão de quem seria o novo capitão do Flamengo, já que o Everton Ribeiro saiu e o Gabigol tem ficado no banco, né? Então, a tendência é que o volante Gerson assuma a liderança e seja o dono da braçadeira. E a informação é do jornalista Guilherme Silva, do coluna do Fla. E vale destacar que, em 2023, o Gerson chegou a assumir a faixa de capitão em algumas oportunidades por conta de Everton Ribeiro estarem no banco de reservas, tá? Então, o nosso capitão deve se tornar aí o Gerson, tá? Ainda tem a saída de Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Então, o Gerson acabou se tornando o quarto jogador mais antigo do clube, perdendo apenas para a Gabi Arrascaeta e Bruno Henrique. Mas vale lembrar que o Gerson sai e volta, né? Então, tem essa situação toda aí envolvendo a possibilidade. Eu acho que vai ser dele, sim, a braçadeira de capitão, né? Não tem jeito. Vai ser do nosso Gerson. Eu queria passar para vocês que o Flamengo já definiu aí outras opções para a defesa caso não consiga fechar com o Léo Ortiz, tá? Segundo o jornalista Ademir Quintino, setorista do Santos, o Flamengo sondou a situação de dois zagueiros da equipe paulista, João Basso e Joaquim. Embora não tenha formalizado nenhuma proposta aos jogadores, Basso e Joaquim seriam segundas opções no mercado da bola rubro-negro. Entre os zagueiros, o principal alvo do Flamengo é Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Mas o Flamengo pode contratar o Ortiz e ainda tentar mais um, tá, gente? A negociação com o Bragantino está complicada. Eles estão querendo mais dinheiro, não querem parcelar. Queriam o Mateuzinho, a gente já falou aqui hoje. Acabou que estão chateados porque entendem que o Flamengo quer negociar o Mateuzinho com o Corinthians quando não tem nada a ver. E aí o Flamengo continua nesse impasse pela contratação do Léo Ortiz. O João Basso tem 26 anos, contrato até o fim de 2026. Não estaria nos planos do técnico Fábio Carilli para 2024. Já o Joaquim tem 25 anos, foi um dos principais jogadores do Santos em 2023. E o vínculo do zagueiro também é válido até o final de 2026. Eu acho que se é para contratar algum jogador do Santos, zagueiro do Santos, apesar do Santos ter sido rebaixado, foi muito mal no Brasileirão, se é para contratar algum zagueiro, um dos dois é o Joaquim, tá certo? Então é isso, galera. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaço brunegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Tamo junto, um grande abraço, saudações do Brunegras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera! Tchau, tchau!